Oi pessoal, bem-vindos a mais um vídeo. Hoje vamos preparar uma refeição para o café da manhã super nutritiva. Só uma pausinha, gente. Para quem ainda não nos segue no YouTube, nos dê uma chance se inscrevendo em nosso canal. Não se esqueça de ativar o sininho para quando sair vídeos novos o YouTube te avisa. E se gostar do vídeo, não se esqueça de deixar seu like. Estamos também no Facebook, Pinterest e no Instagram, com o nome de canal 8400. Então, bora para o vídeo, gente. Lembrando que essa receitinha é ótima para encaixar em uma dieta vegana, ok? Vamos precisar de uma xícara de pasta de amendoim. Essa pasta de amendoim é caseira, tem ela aí no canal. Meia xícara de leite de soja sem açúcar. Meia xícara de uvas passas. Duas colheres de sopa de farinha de linhaça. Vamos bater tudo no processador. Você pode estar também comprando a farinha de aveia. Assim você não precisa bater no processador, você mistura com as mãos mesmo. Despeje tudo em um prato e acrescente uma xícara de cereal sem açúcar. Essa receitinha é zero açúcar. Aí misture bem com as mãos. Forre um refratário com papel manteiga. E despeje os ingredientes. Arrume com as mãos. E coloque goji berry a gosto. Você vai precisar também de uma xícara de iogurte de soja. E para enfeitar, você pode estar colocando morango picados e goji berry. E raspas de limão por cima. Está pronta a nossa receitinha de hoje. Espero que tenham gostado. Não se esqueça de deixar seu like. E até a próxima, se Deus quiser. E até a próxima, se Deus quiser.